Então se prepara que hoje eu quero ver você Deixa de marra hoje a gente só voltar no amanhecer Iê, ei, ei Eu sei que tu se amarra nem sai de se perder Se perde na levada e liga na madrugada pra gente se ver Iê, ei, ei Você é que nem droga, é um perigo quanto mais eu me envolvo Mas eu me vici quando estamos consumindo até me arrepio Muito tempo sem você meu bem me dá calafrio E quando precisar de mim você pode ligar Já sabe onde eu moro e tenho meu celular E tu sabe que eu sou a fuga para os seus dilemas Eu sou escravo do seu corpo, meu bem ser problemas E que possamos ter uma noite a todo vapor Eu e você morena é uma explosão de calor Sem sofrimento e nenhum drama Apenas explosão em cima da cama E que siga assim, deixa o jogo continuar E quando precisar de mim você sabe é só ligar Eu vou atender e vou deixar rolar E mais uma vez a gente vai se acabar E o que vai rolar, deixa o tempo dizer Esse jogo proibido entre eu e você Então vem pra cá E deixa acontecer Mais uma noite de sexo, calor e prazer Então vamos ali no escuro, vamos Larga tudo e deixa eu te levando E vem que a curiosidade já tá me matando Pra saber se é você que eu quero nos meus planos Então vem que tu vai ser minha primeira dama E cada curva do teu corpo acende a chama Tu se fazendo de difícil aumentar o drama Mas no final somos nós dois em cima da minha cama Quando eu tive foi incrível Um sentimento inesquecível Na loucura do calor Vamos chegar a outro nível E essa noite eu te prometo o paraíso Um VIP lá no Glutri se for preciso E tu sabe que eu tô falando Não é brincadeira O nosso som já tá tocando na cidade inteira Me diz que horas que eu posso te buscar Qualquer lugar até pro céu eu posso te levar E tu quer mais o que? Vai contar pra mim Se é só eu e você, eu, a noite sem fim A nossa química deixa tudo perfeito E tu sabe que é bem melhor do nosso jeito E o que vai rolar? Deixa o tempo dizer Esse jogo proibido entre eu e você Então vem pra cá E deixa acontecer Mais uma noite de sexo, calor e prazer E eu quero você E eu quero você Sexo, calor, prazer Sexo, calor, prazer